Pessoal, vamos falar do camarão do Wagner Moura. Coisa meio besta, mas foi engraçado. Essa notícia foi sugerida por tem churrasco de gato no protesto da MBL, sindicato de killdozer do Ancapistão, Peter não sei que lá coisa e tal, comunista nem agente. Obrigado a pessoa que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Essa foi muito engraçada. Qual que é a história? O Boulos, o Guilherme Boulos, publicou um tweet lá na conta dele, dizendo que olha só o Wagner Moura comendo uma quentinha na ocupação do MTST. Ele chamou de quentinha, ele não chamou de caruru. E não, fizemos ontem a exibição popular de Marighella, ocasião popular, o Wagner Moura comendo quentinha, não sei o que lá, foi potente, viva a luta do povo, querendo colocar essa porra como se fosse um negócio humilde, né? Olha só o Wagner Moura comendo uma quentinha de plástico, cara. O cara nem deve saber como é que funciona esse negócio de talher de plástico, pô. Wagner Moura vai achar até estranho o gosto da comida, porque não é talher de prata, né? Porra, negócio de plástico, caramba, que coisa, né? Todo humilde aqui, não realmente, a luta do povo, comendo quentinha e coisa e tal. Olha só, quem disse que é quentinha foi ele, tá? Por quê? Porque daí eu fui um dos caras que retruquei aqui, né? É humildade pra histocracia socialista brasileira, nem se tocaram, é porção desse tamanho de camarão, é coisa que pobre de direita no Brasil só sonha. Das duas, uma, ou o MTST tá bem pacas pra bancar camarão pra todo mundo, ou o prato do Wagner não era tão humilde assim, né? E lógico, não fui só eu, né? Ah, sim, e evidente, o nego sacaneou e coisa e tal, fica brincando, não tem problema não, isso daqui faz parte. É bom que, lógico, muita gente da esquerda ficou chateada com o meu post, isso significa que meu post chegou a muita gente, isso é uma coisa positiva, porque no final das contas acaba trazendo mais gente, né? De fato, eu tive um aumento significativo de seguidores ontem e deu pra rir um bocado das tentativas de refutação do pessoal, né? É lógico, uma parte das refutações que eles botaram lá era coisa do tipo, não, ancap, não sei o que lá, é crianção, é virgem, não sei o que lá, né? Enfim, mas teve algum, aí eu aproveitei e botei o nosso vídeo lá sobre o que é narcocapitalismo, pro pessoal conhecer um pouquinho, aí o pessoal começou aqui, não, porque isso daqui não é uma quentinha, isso aqui é uma, é um caruru, e de fato, né? Caruru no Nordeste, eu morei em Salvador há muito tempo, falei pra vocês, isso aqui eu sei que é um caruru e coisa e tal, caruru, pra quem não sabe, é o mesmo que quiabo, pra gente aqui no Rio de Janeiro, lá no Nordeste, quiabo é só um quiabo grandão, o quiabo pequenininho, eles chamam de caruru, né? Aqui no Rio a gente chama tudo de quiabo. E caruru, além de ser o nome do quiabo, é o nome de uma festa que se faz, é muito comum lá, o pessoal reúne muita gente, faz um caruru, que é justamente esse troço aqui, você tem o quiabo, isso aqui é o quiabo, camarão, aí tem o acarajé, tem a pimenta, tem o molho, não sei o que lá, o vatapá, esse amarelinho aqui é o vatapá, então, ou seja, é uma festa que tem, é muito comum isso em Salvador, no Nordeste e coisa e tal. Mas olha só, quem disse que era uma quentinha foi o Boulos, não fui eu não, eu tô entendendo, eu tô seguindo o que o Boulos falou, eu sei que isso aqui é caruru, mas isso aqui é o meu ponto nessa história toda, é a hipocrisia do cara que tá posando de humilde, não tô comendo aqui, porque caruru também não é uma coisa de pobre, pobre, pobre não, vai por mim, fazer um caruru não é barato não. Então, no final das contas, tá um monte de camarão grandão aqui, camarão grande e coisa e tal. E aí, isso foi a outra refutação que o pessoal falou, não porque camarão é barato, não sei o que lá, me deu vontade de responder assim, pô, que bom que vocês admiram o sucesso do Bolsonaro em manter o camarão barato, né, que as coisas não tão caras assim, né. É muito engraçado, o pessoal tentando, não porque isso aqui é baratinho, isso é muito barato, não sei o que lá, meu amigo, mas o problema é esse, cara. O cara tá botando, olha a quentinha do cara, toda de plástico bonitinho, arrumadinha, coisa e tal, tá na cara que isso daqui é caro pra cacete. Ah, mas deu pra todo mundo no MTST, teve um que falou que foi pra todo mundo, que foi na apresentação lá, teve isso daí. Não, beleza, teve pra todo mundo, o que eu falei, das duas, uma. Ou o MTST tá bem pacas pra bancar camarão a roda pra geral, ou o prato dele não era tão humilde assim, né. Então, aparentemente o MTST tá bem pra caramba, tá com dinheiro, dinheiro, podia pegar esse dinheiro e comprar umas casas pra dar pro pessoal que tá sem casa, né, ao invés de ficar fazendo festinha com um cineasta falido. Mas, enfim, foi muito engraçado esse troço, é lógico que isso aqui não quer dizer nada, evidente que o MTST tem muito dinheiro, o Boulos tem muito dinheiro, o que eu quis expor aqui é justamente a hipocrisia da aristocracia socialista brasileira, esse que é o ponto, né. Esse pessoal da esquerda adora pagar de pobre, dizer que não pobre, olha só como pode um pobre de direito. Na verdade, a maior parte dos pobres é de direita, esquerda só tem rico, só tem rico com muito dinheiro, porque justamente é o pessoal que quer explorar os outros, quer mandar nos outros usando a força estatal. Quando diz que ajuda, é quando ajuda que eles permitem, não é deixar a outra pessoa crescer, não. Eles querem que o pobre cresça com eles dando dinheiro para o pobre, né, com Bolsa Família, Auxílio Brasil, sei lá o quê. Eles não querem que o pobre cresça por conta própria. Então, é essa a história, né, porque aí eles conseguem controlar isso, não vão deixar o pobre chegar para ameaçar eles. A esquerda é essencialmente a aristocracia brasileira. Eles gostam de pagar de que não somos pobres, olha só que coisa humilde, o Wagner Moura comendo uma mera quentinha. Deu pra ver que o pessoal ficou incomodado, né, deu pra ver que o pessoal ficou incomodado com o meu tweet, responderam pra caramba, é bom sinal, sinal que doeu. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.